Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universo. Vamos à convidada maravilhosa do dia. Ela é empresária, modelo, escritora, entrevistadora, pernambucana, vovó das blogueiras apesar de jovem. Chegou nas redes sociais quando tudo ainda era mato, fez sucesso na idade em que os jovens ainda estão brigando com a mãe porque não querem tomar banho. Ela já fazia sucesso. Quem vê chiquérrima não imagina que já trabalhou com moda surf. Acha que pra brilhar profissionalmente tem que tirar o foco das coisas erradas tipo os homens, mas nem por isso deixa de pegar uns boy bonitão por aí que eu pesquisei. Ela acha que ler e fazer terapia é mais importante do que estar bem maquiada e nem por isso deixa de estar o quê? Sempre muito bem maquiada. Ela é belíssima, ela é culta, ela é interessante, ela é tudo. Camila Coutinho, ei! Eu vou embora porque já falou tudo. Já foi, já foi. Resumir. Você já falou, nada que eu fale aqui vai ser melhor do que isso. Gente, eu quero começar pelo cabelo. Tem milhares de perguntas aqui, mas a hora que ela chegou, mostra aí pra gente. Aqui ó, onde é a minha câmera? Aqui ó. Bota um slow-mo aí, ó. Que que é isso? É, eu trabalho, agora não prendo meu cabelo mais por nada. Não prende. Porque eu tenho marca de shampoo, de cuidados com cabelo. Tem que estar sempre belíssima. E aí eu tenho que vender meus produtos, né? E você tava me explicando que foi tirando química, como que é isso? É, porque eu pintava, fazia mechas e tal, aquilo que a gente sempre gosta de variar. Sim, tipo eu. É, que é ótimo também. Só que a gente não sabe, eu também não sabia antes de entrar nesse segmento, né? Do tanto que os ingredientes mexem com a saúde da pele ou do cabelo. É, você começou ali com 12 anos, não, com 18, 19. 18. E você começou a falar de assuntos, tipo, se você ainda fala, maquiagem, moda, cabelo, etc. Que são temas que eu amo, que 90% das mulheres e dos seres humanos amam. Mas que são ditos, reconhecidos, fúteis, certo? E que não temos nenhum problema com isso. Ao mesmo tempo, conhecendo você minimamente, vi todas as suas entrevistas, você é muito inteligente. Obrigada. Você já entrou numa crisezinha de muita inteligência com assunto fútil? Não. Ou é muito bem resolvido isso pra você? Muito, e sempre foi. Eu acho que desde a escolha do nome do blog, que chama Garotas Estúpidas. Já era uma piada com isso. Porque a pessoa blogueira não era interessante na época, ninguém queria saber quem era a blogueira que tava por trás do negócio. Então, o nome Garotas Estúpidas, eu sempre tive essa coisa, acho, da minha personalidade, de se auto-zoar muito. De não me levar, até hoje eu não me levo muito a sério. Onde eu tenho que me levar a sério? Eu me levo, claro, porque eu sei o meu valor. Mas eu também não sou a dona da verdade. E eu, a gente tava falando aqui, antes de começar, os conceitos de rico ou de fútil, são muito relativos. A gente já tava brincando com ela, porque eu assisti a entrevista dela na Marília Gabriela, maravilhosa. E a Marília ficava cutucando, mas você já tá rica? Mas você já, como é que tá isso, né? Ficava aí, você falava, não, pago meus boletos. Você foi toda fina e elegante ali, mas ela queria tirar isso de você, né? E aí eu falei pra você, defina rica. Sim, claro que a gente tem uma, né? Mas o que é muito, né? Tudo é relativo e fútil e útil, são conceitos muito relativos também. Porque pra um homem é útil um carro, ou não sei o que lá. Às vezes a mulher vê mais utilidade em outra coisa. Ou sem gênero também, essa comparação. Então, eu acho que não cabe a ninguém dizer, tipo, que uma coisa que você ama e que te faz bem, mesmo como um lazer, é uma futilidade. Então, o blog já começou com esse viés, assim, de questionar. Deixa a gente falar aqui das coisas que a gente gosta. Tipo, se você não gosta, vai procurar um blog de outro assunto, entende? Você sabe que eu tenho uma coisa que eu deito na minha cama às vezes, aí eu pego lá o livrinho que eu quero ler, o livrinho cabeçudo ali de filosofia, psicanálise. Mas eu leio três páginas, aí eu vou pro Instagram, fico vendo cabelo, maquiagem. Ai, mas você não fica... E uma coisa relaxada a outra. É, também. Mas eu fico meio irritada às vezes, porque aqui é muito viciante. Então, se você deixar, você fica só no celular e quando vai pra cama. Ai, vou ler. Você tá um zumbi já. Eu leio, tipo, duas linhas e apago. Então, eu tô meio que me policiando também. Porque... Senão a gente não consegue... Fica vendo só a vida dos outros, que você fica lá num loop. E TikTok é um negócio viciante, é muito. Eu até tento não entrar muito. Os stories também do Instagram. É, gente. É a fofoca. Porque dá um gostosinho, risadinha. Mais um. Um gostosinho, risadinha. Isso aqui não é à toa. É feito, construído pra pegar a gente pelo nosso pior, que é a vaidade, a curiosidade, né? Sim. Você deixa um comentário hoje em dia num post, você quer ir lá ver se alguém curtiu seu comentário, se aquele comentário reverberou em alguma coisa. Se é a provocaçãozinha que você deixou, alguém comprou. É, os stories que enviam, entende? Então, tipo, é tudo muito bem calculado quimicamente, pra brincar com a química do cérebro, pra te manter ali preso, né? E como você faz? Isso nem tá aqui no roteiro, mas você foi falando e eu pensei. Você trabalha, você precisa da internet. Enfim, internet é o seu... Você criou, você virou um canal ali graças à internet. Mas você também tem toda essa crítica. Você sabe o mal que ela pode fazer. Como que você faz pra meio que devolver isso para a sociedade, de certa forma? Olha, eu nunca... Acho que eu nunca falei disso. Eu já tentei emplacar... Sabe aquele documentário Dilema das Redes? Eu amo. Você foi falando e eu lembrei. Eu tentei há uns anos vender isso pra fazer. Antes do documentário existir. Ah, você teve ideia... Super pioneira. E aí eu fiz o roteiro, fiz tudo. E aí, tipo assim... Tinha um roteirista, até a Camifrand me ajudou. Legal. E tinha uma produtora, mas assim, nunca andou. Eu também não sei muito os caminhos da TV, como é que faz. Se tem alguma coisa que eu também não sei fazer pra chegar. Mas eu tenho muitas ideias nesse sentido, porque eu acho que a gente tem muita responsabilidade sobre isso que a gente construiu. Todo mundo, quando entrou nesse game de rede social, não sabia muito bem o que que tava ali rolando. O que a ferramenta seria capaz. Mas hoje em dia, todo mundo tem essa consciência. Então, eu acho que é mais do que é importante a gente trazer essa clareza nos assuntos. Então, assim, eu tento ser muito verdadeira no meu dia a dia e mostrar que eu também fico viciada, também sofro pra desassociar. Você faz detox, você fica uns dias sem entrar, pra poder ler mais. No último Réveillon, o outro, eu fiquei quase um mês sem Instagram. Sem olhar nada. Sem olhar nada. Mas aí tem alguém que posta pra você? Eu falei, gente, tô indo, ano que vem eu volto. Vou ficar off, não quero saber da vida de ninguém, não quero que ninguém saiba da minha vida. Eu li três livros, me diverti pra caramba, tomei todas, foi tudo. Eu sempre faço um exercício engraçado quando eu vou entrevistar alguém que eu google o nome da pessoa pra ver as primeiras coisas que vem, né? E acho que a segunda coisa que vem é quem é a sua mãe. Sim. Porque eu acho que em toda entrevista você fala muito do seu pai, que ele te ajudou muito no começo, que ele foi tipo um guru. E que essa curiosidade da sua mãe? Essa é uma pergunta que nunca ninguém me teve coragem de fazer. Porque é uma pergunta muito íntima e eu acho que... Pois é, eu não sou tão legal. Não, mas foi para o jornalista esse. A Glória Maria falou, eu fui entrevistar ela, ela falou, eu falei, ah, vou te perguntar algumas coisas, se você não sentir a vontade, fala. Aí ela falou assim, menina, a pergunta não se pede permissão, se faz. Olha. E eu acho que é um lugar legal pra falar sobre esse assunto. Eu acho assim, que os relacionamentos todos não são tão simples quanto a gente acha que são. Então assim, relacionamento amoroso, de amizade, de família. A família é uma coisa que é complexa porque já vem com muitos labels da história do mundo. Então, o pai é o pai, a mãe é a mãe, o irmão é o irmão. Sim. E eu acho que no fundo, no fundo são pessoas. E são humanos que têm suas características. Então, é muito notórico o meu relacionamento com o meu pai. É muito mais saudável e bem resolvido. E muito importante e especial do que com a minha mãe. É um fato da vida, assim. Tanto da minha irmã quanto o meu com ela é um pouco mais difícil. Eu também só falo da minha mãe. Meu analista tá tentando que eu fale do meu pai há 15 anos. Exatamente. Tá na minha vida, eu falo sempre com ele, mas não se compara a relação. Sim. Mas é uma coisa, assim, que como mexe com outras pessoas e que a minha mãe não é uma pessoa pública, então ela não vai vir aqui. Eu prefiro não expor. Sim. Porque eu acho que é chato você falar de uma coisa que a pessoa também não vai poder... Sim, não vai estar... Ela não vem aqui amanhã pra dar visão dela. É, eu também não quero sair no início de fofoca. Mas eu acho que é importante falar disso, porque quando as relações não são saudáveis pra gente, independente de quais elas sejam, a gente precisa se proteger. Sim. Então eu acho que é um assunto que é legal de trazer também. Quem sabe a partir de agora eu comece a falar um pouco mais de uma maneira mais camila, né? Mais discreta sobre o assunto. Você tem uma coisa estratégica? Porque você é muito discreta. Então, assim, nunca vi você fazer nenhum post de política, por exemplo. Isso é muito natural seu, ou você tem que se controlar estrategicamente, tipo, não vou falar porque eu trabalho com muitas marcas? Ou é natural, tipo, eu sou discreta, disso eu não falo e eu não tô fazendo nenhum esforço? Eu sou libriana, né? Então isso já explica bastante coisa, assim, da minha postura nesse sentido. O que não quer dizer que eu seja ensabuada. Eu acho que hoje em dia viver é político. Então, assim, não é porque eu não falo o nome de um candidato que eu já fui pressionada pra falar de todos os lados que você possa muito, e não só nessa eleição, nas outras também. Anunciantes, tipo assim, pessoas que têm uma opinião X ou Y, mas eu não me sinto bem tendo uma estampa, porque eu nunca olhei pra um candidato e falei assim, cara, eu compro a ideia desse cara. 100%. Eu não acho que, fanatismo, nunca achei interessante. Porém, quem me acompanha e vê, as causas que eu abraço, as bandeiras que eu levanto. É meio óbvio. Acho que os assuntos que eu falo e que eu defendo, os pontos de vista, elas conseguem entender os meus valores e pra onde eu pendo, assim. Mas eu nunca gostei de falar nomes, assim. Eu falo muito do meu jeito de política de uma maneira muito contínua. Não só na eleição, sabe? Mas eu já, sempre muito pressionada. Mas eu acho que as pessoas também já entenderam a minha maneira de comunicar e meio que já aceitaram também, sabe? Sim. Você já arrumou alguma briguinha? Não. Você é muito amada nas redes sociais, né? Eu, assim, é que, bom, eu tosco que eu falo isso, né? Mas eu quase não tenho hater. Mas eu acho que vem desse lugar de, putz, 17 anos atrás, um blog chamado Garotas Estúpidas. Tipo, já é um escudo, né? Porque eu meio que me automizou. Ninguém vai precisar dizer que esse assunto é fútil porque eu já tô mesmo zoando o conceito de fútil. e eu sempre tive essa postura muito de dar ordem na casa. Então, ninguém vai entrar na minha sala e falar barbaridade na minha casa, hein? A mesma coisa no meu Instagram. Então, quando alguém vem e fala, muito raro, fala alguma coisa, eu respondo. Eu não bloqueio, não me apago, nada. Eu respondo muito zoando, assim. Tipo, a pessoa fica constrangida. Isso é ótimo. Aí ela não volta, entendeu? Finge que eu não entendi. Aí a pessoa se enrola no hate dela mesma, então... Nossa, isso é excelente, fazer a pessoa se enrolar no hate dela mesma. É, porque depois ela não sabe nem por que ela tá falando aquilo mais, sabe? E ela pensa, nossa, ela é tão legal, ela não comprou, eu quis pôr uma raivinha nela. Ela tá com a vida ótima, Aline. Tá tudo certo. Nem devolveu pra mim. É, eu vivo meio assim, sabe? É, porque também dá assunto pras pessoas, né? Porque aí, olha, você viu, ela respondeu. Sim. Dá público pra pessoa. Uma vez uma blogueira mais ácida, assim, me... Como foi que ela fez, meu Deus? Sei lá, ela me mandou alguma... Ela viu eu falar alguma coisa, não pode queixar, e me mandou uma mensagem enorme, assim, me esculhambando. Aí eu meio que respondi, assim, de boa, mas dei uma respostinha. Por quê? Porque você não me parece ser uma pessoa que leva desaforo também. Eu não levo, não. Mas eu sou bem assim, ó. Toma aqui. Sabe? E aí ela mandou pra um iso de fofoca o print. Só que ela mandou só o print dela. É isso que ela queria. Aí saiu assim, blogueira briga de madrugada com não sei quem, kikikaká. Aí eu fui lá e comentei, gente, a blogueira sou eu, e o resto da conversa que não foi colocado é esse aqui, pei. Aí eu botei. Ah, porque, sei lá, tem medo? Eu tenho medo de quê, gente? Pelo amor de Deus. E tudo que você fala, dá pra perceber que você tem uma visão meio pioneira, assim, né? De chegar antes, né? Então, tudo que você construiu, a primeira blogueira de moda, isso que você contou agora, que você queria ter feito o documentário antes... Sim. Dá uma certa solidão, porque me dá a impressão que você não tem muito... Você não se inspira em quem fez antes, né? Gente, claro que sim. Mas você não faz meio no... Tô sentindo que isso aqui vai dar certo, e aí vem um monte e se inspira em você. É que o mundo é cíclico, né? Se eu tivesse tempo sobrando, eu estudaria história. Eu faria aula de história. Na minha casa, assim, teria um professor pra eu toda semana estudar um pouco de história. Ah, eu vou junto aí nesse grupo. Isso é chique demais, porque nada, o mundo, o ser humano, meu Deus do céu, é só isso, ó. E é um pêndulo também, tá muito pra cá, aí volta pra cá. Então, assim, se você para e consegue ter essa sensibilidade e o interesse no outro, no mundo ao seu redor, nas culturas diferentes, em ler, em botar referência na sua cabeça, você consegue ter... Isso é a criatividade, isso é a inovação. Você consegue ter mais percepção de mundo, é uma musculação. Se você não exercita com referências todos os dias, você vai meio que atrofiando um pouco, talvez. Então, assim, nada que é inovador, ele é puro. Então, ele sempre é uma costura de coisas que já existiram. Você leu, você viu, pegou um pouco. Mas eu tenho a impressão que você faz um retalho, assim. Com certeza. Tem um projeto chamado Casa dos Youtubers, que hoje em dia é a casa dos tiktokers. Foi você que criou. Foi gigante isso. E ele, tipo assim, é o quê? Uma Casa dos Artistas. Sim. Que é um reality, o primeiro reality do Brasil, com um youtuber. Tipo, é um grande... uma costura. E hoje em dia tem os tiktokers que vão fazer collab nas casas. E eu acho que a internet não é lugar de dizer, ai, me copiaram, de ficar ofendido. Não é. É um... Tanto é que o feed, quem inventou foi o Twitter. O Mark Zuckerberg pegou o conceito de feed e adaptou com outra coisa. Então, eu fico feliz de ter criado formatos que hoje em dia ganharam vida sozinhos. E ai, é a hora de você pensar em outras coisas também. Então, é uma roda que me... é uma coisa que me mexe muito essa coisa de... Deixa o que eu posso fazer de diferente aqui. Você também é doidinha dos projetos, né? Adoro. Eu também. Minha cabeça fica o dia inteiro pensando o que eu vou fazer. Só que ai, agora eu tô muito, assim, essencialista. Porque ai eu olho e falo, não, gente, eu tenho que escolher isso. Sim, eu adoraria fazer isso. Adoraria agenciar pessoas. Porque eu amo chegar assim e falar, nossa, por que você não faz isso, isso, aquilo? O que é criar, assim, tipo, ajudar a pessoa? É porque eu tenho um pouco isso, assim, tem dez coisas que eu adoraria fazer. Mas aí eu preciso dormir. Preciso escolher, viver. Eu preciso ser mãe da minha filha. Ai, minhas amigas ficam, ai, me agencia. Eu falo, amiga, eu queria, né? Não vou ter horário pra isso aí. Me liga quando você precisar, sabe? Então, eu faço com as minhas amigas. Tem uma amiga minha que abriu, mudou de carreira agora, Lorena, beijo. E aí ela trabalhou com a família dela a vida inteira e agora virou, tá fazendo, terminando psicologia e abriu um Instagram de livros e psicologia. Que legal. Aí eu deixei ela rodar um pouquinho, aí postei, aí vou fazer collab com ela. Depois vou apresentar você pra ela. Ah, já quero. Porque eu gosto de ver as pessoas florescerem, assim, nas coisas que elas gostam. Então, acho que eu faço, acabo fazendo isso um pouco de hobby, assim. Hoje você cuida da sua marca. Sim. Você tem o seu Instagram pessoal, que aí você também faz seus publis e tal. Você ainda tem o Garotas Estúpidas, que tem uma equipe que trabalha. Você meio chefia ali, você aprova o conteúdo. Não aprovo nada. Não, ele... Só quando é capa, eu dou pitaco em algumas coisas. Tem uma equipe que funciona pra além de você. Funciona, é. Mas eu dou opinião no macro e alguns assuntos mais de capa, assim, mas... Você tá com quantos anos? Eu tô 35. 35. Você acha que uma geração que veio depois de você... Porque você é urca rólico e que trabalha pra caceta. Você acha que veio uma geração que tem alguma questão com achar que a ambição é brega? Ah, eu acho assim, que a maneira que eu lido com o dinheiro e que eu lido com o trabalho, ela vem muito da maneira que eu fui criada. Então, eu sou filha de pais separados. Eu vi... São dois lados da família que tiveram momentos de muito dinheiro e depois não tiveram mais tanto dinheiro. Ah, você passou por isso de ver... Eu vi dinheiro virar pó, assim, sabe? Então, eu olhava e falava, eu não quero isso pra mim, eu não quero ser dependente, eu não quero... Sabe, vários cenários eu vi, assim. Então, o meu pai sempre me empoderou muito, todos os filhos, de tipo assim, filha, pelo amor de Deus, você é capaz do que você quiser. E também não vai ficar deixando de fazer suas coisas por conta de homem ou por causa de você que lá, não. Siga a sua vida. Então, essa coisa de amar o meu trabalho, de investir, guardar o meu dinheiro, eu gosto da segurança, sabe? Os meus símbolos de status, muito pelo trabalho que eu faço, que é um status, é um reconhecimento instantâneo, eu sei que eu também tenho esse outro privilégio, eu deixo de sentir falta de outras coisas, de carro, de uma casa tal, etc. Porque eu já sou reconhecida de outra maneira. Como assim? Eu não entendi. Você deixa de... você não tem carro, por exemplo? É porque eu acho que tem certos símbolos que as pessoas... tudo é símbolo, né? Tudo que a gente compra. Que as pessoas são mais apegadas porque valida a pessoa no mundo como alguém bem-sucedido. Ah, chega com aquele carro... É, ou com aquele relógio. Eu também gosto, também tenho relógio, mas assim, eu acho que eu sou um pouco mais tranquila com esses símbolos porque eu já tenho a minha validação de outra maneira. Mas eu fugi um pouco da pergunta. Eu acho que o conceito de sucesso mudou, e ótimo, porque eu não acho que seja só sobre dinheiro. É, eu acho que tem que existir até também a pessoa dar uma raciocinada do quanto dinheiro ela quer fazer. Qual é o teto de dinheiro que ela quer ganhar. É, porque se ela nunca viajar, ela ficar trabalhando, 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 ela vai... Trabalhou pra deixar pra neto, bisneto, e não fez nada. Isso, não fez nada. Então, assim, acho que você tem que saber até onde você quer ir. O que que é bem-estar pra você. Então, eu gosto muito... cada um tem que descobrir o seu conceito. Do que é viver bem, do que é sucesso, do que é bem-estar. O que eu não acho muito legal é a hipocrisia de se pôr, de você querer uma coisa e aí não querer se expor. Porque eu sinto que tem uma geração mais nova que tem medo do fracasso. Eu não sei se eu tô lendo errado, quem quiser me cancelar aí, fica à vontade, mas é uma percepção que eu tenho de que... Não, e justamente isso, que tem pavor de ser cancelada. Eu já venho de uma geração que eu não tenho esse pavor, não. Eu vou lá, peço desculpa. Eu peço desculpa, às vezes não peço também, porque também, às vezes, eu sou arrogante mesmo. Não, ou porque talvez você não errou no seu meio também ali, sei lá. Então, eu acho que a geração talvez mais nova, ela tem muito medo de falhar, porque tem muito... Ela já nasceu com o julgamento em cima do social media, entendeu? Sim, sim. E eu sou o contrário, eu vou fazendo e se der merda, pô, deu. Vou fazer o quê? Vou deixar de fazer? Então, no mínimo, eu aprendi alguma coisa, assim. E você teve uma história que eu achei muito legal que, quer dizer, legal o que você fez dela. Que você foi plagiada e aí você inventou a sua marca. Foi. Como que é? Alguém criou um Garotas Estúpidas, não é isso? Alguém criou uma linha Garota Estúpida. E aí, as leitoras me mandaram e eu, gente, que é isso? Tipo, aí eu, no processo de tirar do mercado... E era uma... Mas era uma linha de... De produtos com cabelo. Olha. Era. E eu nunca quis ter linha, nunca quis ter linha minha, porque eu pensava assim, Ai, gente, melhor eu fazer... Assinar, porque cada empresa fica com o seu BO, que é um BOzão, né? Dá um trabalho louco. E aí, eu só ganho meus royalties. Mas aí, quando eu vi, eu tava encantada com aquela possibilidade. Eu já tava querendo diminuir o ritmo de viagem. Ter uma rotina mais estável, assim. Então, eu falei, putz, talvez essa seja a minha chave. Pra eu não. Porque eu pensava assim, se eu abrir mão das minhas viagens, das coisas que eu faço pelo mundo, vai ficar um buraquinho no meu coração, porque eu gosto do meu trabalho. Como é que eu posso preencher esse buraquinho, que vai ficar com uma coisa que me satisfaça no campo de trabalho, mas que me permita ter um dia a dia de rotina? Que eu sentia muita falta. É o pêndulo. Sim. A gente só sente falta do que a gente não tem. Sim. E aí, eu acho que foi o que me deu um empurrãozinho pra eu... Hum, vou fazer essa G-Beauty aí. Já que essa pessoa aí teve essa ideia... Teve essa ideia com o meu nome... Então, acabou sendo bom. Foi, foi ótimo. É, e você tem vontade de ter mais marcas? Não. Por enquanto, não. Assim, não já dá trabalho bastante. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela... Ela... Muito novinha, ela montou uma agência de publicidade, com vinte e poucos anos. E a agência cresceu, enfim. E eu perguntava... E quando eu conheci ela, ela já era uma mulher de quase quarenta e muito segura. E eu falava, você com vinte e poucos já tinha essa coisa toda? Ela falou, não, mas eu fui fazer de conta que eu tinha. E eu fui me convencendo. Sim. Você novinha já tinha? Como que era? Porque você começou bem nova, né? A ter... Você tinha... Como é que é que você contou? Duas mil pessoas por dia começaram? É, era duas mil... Não, duas mil eu já era, tipo assim, bombando já, na época. De blog, blogspot, assim. Mas eu acho que eu tenho isso na minha personalidade. Eu sempre... Eu até lembro de momentos, assim, de escola. As situações que aconteceram na escola. Que eu nunca deixei as pessoas... Eu nunca permiti que as pessoas me fizessem mal. Ou... Sempre fui muito... Sempre me coloquei. Bem, claro que a gente vai sofisticando isso. Ficando mais madura. E lidando melhor com tudo. Mas de colocar limite no outro. É isso que você é boa? Sempre fui assim. Eu não sei de onde veio isso. Ninguém te fazia de boba na escola. Às vezes fazia, mas eu ia lá e... E falava. Mas com elegância. Sim, com elegância. E com... E muito simpática, né? Sem ir pra um lugar de agressividade. Não, nunca fui. Uma vez fizeram uma comigo na escola bem séria, assim. E aí aquela fofoquinha na escola ficou. Ninguém falava comigo. Todo mundo meio que acreditou na coisa. Aí eu descobri a fofoca. Aí eu cheguei assim. Tinha um palquinho, assim, na minha sala. Que a professora dava aula. E a sala é enorme, assim. Aí acabou a aula, todo mundo saindo pro recreio. Aí eu subi no palquinho e falei assim. Galera, só um minuto aqui. Eu queria falar uma coisa com vocês. 13. Aconteceu aí. Aí a menina que fez a fofoca saindo. E você, por favor, fica aqui que você precisa ouvir também. Tem a ver com você. Gente. Tá acontecendo isso, isso, isso. Não foi assim, assim, assado. Só queria que vocês soubessem que aconteceu. Foi isso. Agora todo mundo pode ir pro recreio. Maravilha. Quero explicar aqui. Eu não sei de onde saiu isso. Você deve detestar fofoca. Eu não, eu gosto de fofoca. Você não gosta? Não, mas fofoca. Não, eu adoro. Mas eu não sou uma pessoa boa. É porque eu tô... Você é uma pessoa boa. Eu não, ninguém é certo de boa. Não, é que eu tô achando que você organiza a coisa pra não ter ruído. É isso que eu quero dizer. Isso, sim. Eu tenho muita aflição com injustiça. Mentira, o sono. É isso, é isso. Não, fofoquinha gostosa, todo mundo gosta. Mas a coisa que ficou... Diz que me diz só pra... Nossa, eu tenho pavor. Pra ferrar alguém é nojentinho, né? Eu tenho pavor. E aí eu... Isso eu não sei se é bom ou ruim. Porque eu fico meio que querendo resolver, entendeu? Mas às vezes as coisas não tem resolução. Às vezes as coisas são o que são. Você tem que deixar aí. E nem sempre todo mundo vai... Ou comprar a sua versão. Ou comprar a sua verdade. Ou o que você acha certo ou não. Às vezes as coisas são o que são. E aí não dá pra perder o sono. E você por ser assim... Imagino você chegando numa reunião. Vários homens sentados. E você chega. Você é mais poderosa que todos eles. E você joga esse cabelo. E aí ficam os caras querendo te dar uma diminuída. Pra aguentar ficar ali. Tem muito machismo? Você incomoda? Eu acho que eu incomodo. Mas eu não percebia muito bem. Porque olha como a... A criação, ela é tudo, né? Você já assistiu Daisy Jones and the Six? Qual que... Não, o que que é? É uma série da banda de rock dos anos 70. É uma série que fala muito sobre rejeição e família. E como você é criado afeta os seus relacionamentos. É bem legal. Depois você vê a gente... É uma série aonde? Na Amazon. Na Amazon, vou ver. E eu fui criada de uma maneira que... A minha figura masculina paterna... Sempre respeitou muito a minha opinião. As minhas ideias e minhas loucuras. Então foi o meu pai que virou e falou assim... Faz esse blog. Qualquer outro pai falaria... Nem sei o que é blog, minha filha. Nem sei. Ah, é vira médica. É vira engenheira mesmo. É. Se eu venho desse lugar... É muito difícil pra mim me sentir... Tipo, putz... Não, minha filha só validada desde criança. Então às vezes tinha um machismo e você nem percebia. É, mas aí eu lembro que um dia... Eu sempre puxei meu pai muito nas reuniões. Tipo, ele me dá a opinião e tal. E aí passou um tempo ele sem ir. E a gente foi em uma que eu tive que falar... Pô, gente, vocês estão fazendo merda. Não sei o que. Não, não, não. E o pai ficou assim, ó. Olhando. E eu sinto que os homens... Bom, é claro que eles recebem de uma maneira muito mais incômoda. Quando eles são corrigidos por uma mulher, sabe? Isso é fogo. Porque você às vezes fica de grossa ou fica de... Não, e que deve dar um nó. Porque você chega linda. É muito fácil alguém invejoso te colocar no lugar de... Ah, ela fala de coisa fútil. Sendo que na verdade... Sim. Você não deve aguentar mais o negócio de... Ela não tem... De garota estúpida, ela não tem nada. Deve ter tido 80 títulos de matéria. Mas... Deve ter uma coisa de... Deve dar um nó na cabeça, eu acho. Eu imagino que dê. É, é o problema deles. É, eu penso isso. Mas sabe o que eu tô olhando aqui pra você e eu tô pensando? Que você nem conecta com esse lugar. Você recebeu algum tipo de blindagem. O amor do seu pai deu algum tipo de blindagem pra você. É isso, é exatamente isso. Porque não é que você conecta e dá a volta por cima e sai elegante e fez suas terapias. Você tá tão bem que você nem conecta com esse lugar. Porque é um lugar meio cagado demais pra uma energia que já tá... Só que ao mesmo tempo, outro ensinamento do meu pai é que a gente não pode querer que o mundo se adapte ao que a gente quer. Então eu sou muito realista de acordo com tudo que a gente vive de feminismo, de racismo, de todas as realidades. São merdas que precisam ser resolvidas. Só que qual é a realidade do mundo agora? Se você vive numa utopia de, ah, eu queria, na minha cabeça o mundo é todo assim e tudo funciona desse jeito. Tipo, não gata, o mundo é essa realidade aqui. Como é que dentro dessa realidade a gente vai transitar de uma maneira que a gente consiga o que a gente quer. E que a gente faça pequenas mudanças que no todo sejam uma grande, façam parte de uma grande mudança. Então, eu também sou muito a favor de ler os cenários com realidade. Isso aqui, ó, é assim. Então eu vou lidar com essa pessoa assim, eu vou lidar com essa outra pessoa desse jeito. Isso você foi aprendendo. Fui aprendendo. Porque aí eu já fiz uma leitura ali de que essa pessoa é mais pra cá. Então, vou acessar ela mais de uma outra maneira. Eu acho que a gente investir na nossa inteligência social é muito importante. Saber lidar. Porque você tem bastante funcionário? Como que é hoje? Não tenho muitos, mas ligo. Mas lida com marca, lida com empresa. E eu vou te dizer que é o mais difícil. Porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem os seus problemas. Você fica irritada com gente lerda, com gente que não faz o que você pediu direito? Eu não gosto muito de ter que falar várias vezes. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tá muito disposta a ensinar. Então, assim, eu sou muito mais a favor de contratar uma pessoa que tenha vontade índole boa. Pra mim índole é uma coisa muito importante. E aí que erra, mas que tá ali afim. Não, a pessoa tá assim, ó, eu quero aprender. E eu vou ensinar. Aí a pessoa tá ali, ó, tum, tum, tum. Beleza, absorvendo. Sabe, eu não sou a pessoa que vai contratar a pessoa que tá pronta. Eu prefiro, às vezes, a pessoa que bate comigo de índole, de valores, etc. E o resto a gente vai se ajustando aqui nas particularidades. Do que é aquele que chega e fala, vou resolver tudo. Eu tenho 20 cursos de não sei o que e não entrega. Não, não é nem que não entrega. Tem muita gente que se vende e não entrega. Mas que a índole não bate. A maneira que a pessoa vai fazer, entende? Eu não vou ficar tranquila. Porque a maneira que ela vai falar com as pessoas, a maneira que... Entende? Então, acho que o que me irrita, às vezes, é a pessoa não tá disposta a aprender ali. Já teve gente que não quis dar entrevista pro Garotas Estúpidas porque não entendeu o trocadilho? Falou, ué, tá me chamando de idiota, é isso? Já, mas muito no começo também. Mas no começo. É, não entendi. Eu sempre fui muito cara de pau. Então, por exemplo, essa semana eu fui super cara de pau. Eu mandei uma segunda direct pra Paris Hilton, porque ela me segue. Paris Hilton, I know. E eu queria muito fazer uma capa dela pro GE. Porque, putz, ela é a musa do GE desde o início. Foi meio pra... Como é que foi? Foi meio pra tirar sarro. É, porque na época, essas meninas eram as It Girls. E elas eram amadas, adoradas. Era ela e quem? E a Lindsay? A Lindsay, a James Olsen. A Britney. E aí vai, a lista segue. E... Só que eu sempre vi ali uma coisa. Por isso que é uma ironia. Porque é estúpida pra quem? A Pink fez uma música, Stupid Girls. I don't wanna be a stupid girl. E ela imitava essas meninas. Mas, beleza. O que que é o estúpido? Porque cada uma tá fazendo seu trabalho ali. Seu rolê. A Paris Hilton é herdeira. Não tinha nada que tá se metendo com isso. Sim, sim. E tá aí, construiu uma carreira. Ela inventou a selfie. Ela inventou muito do que a gente faz hoje em dia. Putz, quem que tá aí pra tirar o mérito dela? E aí, eu queria muito fazer uma capa com ela. No GE, eu mandei uma direct. Ela não me respondeu ainda. E ela visualizou? Eu não vi. Vou olhar depois. Mas, eu sempre mandei essas mensagens. Então, assim, eu recebi muito não também. Porque diz... E a Anitta faz isso também, viu? Esses feats que ela... No início da carreira dela, que ela maluma, etc. Ela que mandava direct. E aí, eu virava ou não, né? Eu consegui o WhatsApp da Anitta faz um ano, mais ou menos. E falei... Olha, eu queria muito escrever um filme pra você. Fazer um roteiro. Eu já tinha... Aí, eu... Assim, eu já tava toda... Preparada, assim. Porque eu já tinha dez sinopses. E ela falou... Ah, é? Aí, acho que ela perguntou pra alguém... Quem... Que Katsu era eu... Na fila do pão. Aí, alguém falou... Ah, lá tem um trabalho legal. Alguém me elogiou. Porque ela... Rápido, ela voltou. Falou... Vamos conversar. Eu falei... Vou aproveitar esse minuto de atenção da Anitta aqui. Já mandei os dez sinopses. Aí, ela... Ai, gostei de duas. Vamos combinar. Quando eu estiver em São Paulo... Ou você me encontra não sei onde. E eu falei... Mas era uma ficção? Era um filme de ficção. Que eu queria... E aí, de repente... Ela parou de falar comigo. Aí, eu dei mais uma insistida. Falei... Não, deixa a Anitta... Ah, vai chegar um momentinho. Ela é muito esperta nesse sentido também. Ela sabe a hora de... O que é bom. Eu chamei ela pra tocar. Olha a outra cara de pau. Festa de dez anos do GF. Eu fiz no caso dos Youtubers 2. E eu chamei ela pra fazer um show. Ela já tava bombando. Já tinha música internacional. Aí, ela... Olha, show eu não consigo. Mas eu posso ser DJ. Você quer? Eu falei... Claro. O que é isso? O que você precisa? Ela é isso? Caixa de som tal. Pipipi. Aí, eu... Pronto. Chegou a hora. Ela chegou. Foi DJ. Arrasou. Foi DJ. Entregou. Maravilhosa. É isso. Olha, tem que ser cara de pau. Muito bom. Bom, agora a gente vai para o quadro Me Engana que eu posto. Que é o momento em que a gente pega alguma coisa que você falou bem de você mesma. E pergunta se é verdade mesmo ou se é mentira. Vamos pensar aqui. Em que momento você se elogiou muito aqui? Vamos pensar que você... Hoje mesmo. Hoje mesmo. Todo dia me elogiou. Você elogia muito. Acho que teve uma pergunta que eu fiz que não ficou muito clara. Se você... Porque você falou que novinha já tinha uma coisa de... Ninguém te fazia mal. Você já tinha uma postura. Mas, obviamente, que hoje em dia você sabe mais coisa do que quando você começou. Sim, sim. Qual que é a principal diferença, assim, você sente? Ai, essa pergunta... De comportamento. De comportamento do que seria uma mulher de negócios, empresária. com... O que que tinha... O que que você evoluiu, assim? Uma coisa do seu comportamento que você acha que se você tivesse mantido teria te causado problema. Eu acho que eu sou mais consciente das minhas escolhas hoje em dia. Eu faço minhas escolhas melhor e mais em paz. Você saia pegando tudo. É, eu acho que eu vinculava muito, tipo assim, a percepção do outro. Talvez, assim, todo mundo tem esse momento que você bota um pouco mais na mão do outro. Quando você passa a se conhecer mais que só vem com a maturidade mesmo, você vai sabendo. Ah, isso aqui é o que eu quero pra mim. Eu falei sobre isso hoje. Você diz não, mas fácil. Então, posso dar um exemplo? Eu tô falando muito. Claro, não. Quando foi a pandemia... Antes da pandemia começar, era o ano que eu ia lançar a Gebeauty. Eu sabia que ia me consumir muito. Eu queria estar lá, vivendo aquilo. Eu não queria só, tipo, ah, escolher a cor da embalagem e ir pra casa. Eu queria viver aquela experiência de um negócio... Se aprovou cada coisinha, você curtiu o cara. E queria ver o BO, dinheiro, não sei o que lá, problema, tal. Participar. E aí, eu já tinha falado pro meu time. Ó, a gente... Eu não vou viajar esse ano. Vou fazer duas viagens internacionais só. E eu pegava 70, 80 aviões por ano. Era horrível. Nossa, eu que o meio de avião me deu até um... E aí, eu falei, a gente vai escolher duas viagens e pronto. O primeiro semestre vai ser o Salto by Salto e o segundo a gente veio. Aí, perto de março, assim, antes do carnaval, né, que foi quando começou, me liga uma marca... Imagina, não vou dizer o nome da marca, mas a marca mais de luxo do mundo. Me ligou e falou, Camila, a gente quer te chamar pra ir gravar um comercial de um perfume que vai passar no Discovery. E é tal dia, e lá em Europa. Aí, eu falei, muito obrigada, mas eu não vou poder ir porque esse ano eu já me comprometi que eu não vou viajar. Gente, isso eu não ia conseguir fazer. E a minha amiga que trabalhava na marca falou assim, Camila, você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho, amiga. Porque se eu não me comprometer com a minha escolha, eu vou abrir muita sessão e não vai ser o certo. E aí, você nunca vai conseguir, porque... E ela falou, porra, tá bom, tá bom, né? Como quem diz louca. Aí, pandemia, cancelou tudo. Aí, eu... Ela, sua bruxa, como é que você sabia? Eu falei, bom, não sabia, mas enfim. Né? Agora, que bom que eu também vou passar por esse fomo. E no começo, você era mais desesperada, topava tudo? Não, topava tudo, mas eu fazia umas coisas que, às vezes, eu não tava amando, mas eu não sabia o que eu tava fazendo. Então, isso eu fiquei bem melhor também. E também, tem uma coisa muito importante que mexeu muito na minha personalidade. Eu tinha um defeito, acho que tenho ainda, mas de estar bem mais lapidado, de autorresponsabilidade. Então, quando eu queria adiar uma coisa, eu não queria fazer uma coisa na hora, e aí, claro, vinha a consequência de não fazer aquela coisa, eu tinha uma tendência a passar essa responsabilidade pra outra pessoa. Isso é horrível. Horrível. É injusto, é horrível. Tipo o quê? Você tá irritada que não deu conta de um negócio? Não, eu deliberadamente escolhi não resolver uma coisa que eu tinha que resolver naquela hora, que é um erro, que eu que escolhi. Então, eu que arco as consequências da minha escolha. Aí você falava, a minha equipe também não me ajuda em nada. Aí eu, de alguma maneira, escoava isso. E aí, eu comecei a perceber que isso não só era ruim, mas também me prejudicava a minha performance, me prejudicava como pessoa e tudo mais. Então, eu comecei a prestar mais atenção naquilo e a consertar. Eu ainda continuo tendo a tendência, às vezes, de fazer primeiro a coisa que me dá mais prazer, que eu acho que todo mundo tem. Mas se por acaso eu faço uma escolha que tem uma consequência, eu assumo esse erro. Gente, foi culpa minha, fui eu, perdão, vamos ver aqui. E também, quem vai se lascar sou eu mesmo porque a empresa é minha, então, eu vou me dar bem e eu vou me lascar com isso. E isso foi um defeito meu que eu olhei com lupa muito forte. Mas o que você fazia especificamente? Você chamava um funcionário e falava, eu acho que a culpa é sua? Não, não, não. Indiretamente, assim, ah, mas também vocês me mandaram o briefing na hora certa, né? Ah, entendi. Aí, tipo, não, Camila, se você quisesse ter feito, você tinha feito. Achei muito bom. Vamos para o quadro nove perguntas e meia de amor que é o momento em que ela vai se expor um pouco porque, enfim... É, não, só tá falando de empresa aqui, eu quero... Você conseguiria namorar um cara que tem ciúme da sua vida profissional ou que se incomoda com o seu dinheiro, de repente ganha menos, sei lá? Nossa... Não, veja, eu... Eu fico zoando com as minhas amigas que eu não tenho muita tendência na moral a me envolver com herdeiros porque eu gosto de homens que estão construindo. E eu adoro isso. Eu tô construindo também e eu adoro ver... Não gosto muito do conceito de estar com a vida ganha. Sim, eu te entendo. Então, o meu estilo de vida, ele não é um estilo de vida... É um estilo de vida muito privilegiado, faço boas viagens, moro bem, tô ótima. Mas ele não é um estilo de vida que ele distorce muito, assim, tipo... Não sei se eu tô sendo clara. Entendi, entendi. É, então... Você não tá no 0,1% da humanidade. Você ainda tá pertinho da gente. Eu não tenho... Eu posso me relacionar com pessoas que estão em momentos diferentes, assim, de carreira ou enfim. Acho que cabe muito do homem e aí eu acho que... Ele não pode se incomodar. Porque eu acho que o incômodo e a insegurança, elas são sorrateiras. Às vezes, quando você começa o relacionamento, ela parece que é só uma insegurança ali boba e aí você quer tentar ajudar a pessoa a se fortalecer. Porque eu sou assim, tipo assim, eu tô num momento que eu sempre gosto de ver o melhor da pessoa. Só que às vezes, se a pessoa não tá afim... Ela vai querer te trazer um pouquinho pra baixo. A insegurança, ela vai virando sorrateiramente outras coisas. E isso é perigoso, porque às vezes você é envolvido por aquilo, sem perceber, porque tá misturado com amor, tá misturado com outros sentimentos. É muito sorrateiro. Aí um dia fala alguma coisa da tua roupa, do teu cabelo... É, é muito sofisticado às vezes. E aí, quando você vê, você tá envolvida naquilo. Então, eu não tenho problema nenhum em namorar com pessoas e me envolver com pessoas em momentos diferentes, assim, de mim. Não tenho problema nenhum. Acho que o que tem que bater é valor, é princípio, e o que você acredita. E planos, que um relacionamento sem futuro alinhado não existe muito bem, né? E... Mas se a pessoa tem uma insegurança ali e é frustrada com o trabalho dela e com a vida dela, é meio fadada ao fracasso, porque ela não... Porque vai ter ciúme do quanto você gosta do que você faz, Uma hora vai virar outra coisa. É. E aí, às vezes, acaba e a pessoa nem... Mas você teria paciência, assim, de estar namorando um cara e aí você quer fazer várias viagens, você quer que ele vá junto e o único jeito dele é você pagar tudo? Você carregaria alguém, assim, meio bancando ele? Eu nunca carreguei, mas ultimamente... Eu... Eu acho que... Ó, eu tenho 35 anos, tá? Eu vivo há 35 anos nesse mundo que é como é e eu acho que tem certos conceitos que pautaram as nossas projeções de quem a gente se apaixona e se atrai e de masculinidade e feminilidade. Então, é... Eu acho que... Eu gosto de ser cuidada também. Eu acho que tem uma coisa das mulheres que são independentes e tudo que os homens acham. Ah, eu... Não querem... Não precisam de mim pra nada. E eu acho que não. Que um precisa do outro de várias maneiras diferentes. E eu adoro ser cuidada. Eu adoro receber carinho, dar carinho. Eu acho que... Eu adoro esse contexto. Então, às vezes... Eu não sei se eu me sentiria bem assumindo todas as responsabilidades nesse sentido dentro de um relacionamento. Ao mesmo tempo, eu não tenho problema nenhum em dividir. Sim. Então, assim... Muito tranquilo. Nunca vivi isso, mas... É... Você teve um... Você casou muito novinha. Você ficou rápido amiga dele? Foi rápido? Ou precisou de um luto? Ah, depois? É. Até hoje, não... Não é que não somos... Veja, nos queremos muito bem. Mas não somos amigos. Amigo é um negócio de você, pô. Se ligar e falar. Falar o tempo inteiro. Tá acontecendo isso comigo. Nós não somos. Mas, assim, eu sou muito feliz com esse meu relacionamento. E tenho só coisas boas pra falar, assim. Pessoa sensacional. Casou novinha, 24, né? 24, gente. Mas eu namorei com ele desde os 16. Então, imagina. Foram 12 anos. É, o casamento foi quase pra celebrar um relacionamento que já tava durando desde os 16. Mas acho que foi muito importante pros dois esse relacionamento, sabe? E não somos amigos, mas eu tenho super carinho. Dediquei meu livro, tudo. Que legal. E a família também. É, justamente por isso eu achei que vocês eram muito amigos. Porque você dedicou o livro. É, mas acho que o sentimento nem sempre ele tem que vir dos dois lados ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas estão nos tempos diferentes delas. Você fala sobre o noivado relâmpago? Você prefere não falar? Dependendo da pergunta. Você pode perguntar. E aí a gente... Porque na Marília Gabriela você mostrou, olha, tô noiva. E aí, fala só onde der pra falar. Deixa eu ver como é que eu posso falar sobre isso. É. Porque você ficou pouco tempo, mas foi uma grande paixão. Foi uma grande paixão. Amei, amei de verdade. Eu percebi. É, fui muito feliz do meu lado no relacionamento. Mas eu acho que tem um pouco disso, de coisas que ele precisava trabalhar nele. Entendi. Que eu não podia resolver. Sim. E eu acho que é isso. A gente vai até certo lugar num relacionamento do querer bem, do querer contribuir pra que a pessoa... Porque o relacionamento é espelho e espelho. Quando você tá relacionando com o outro, em qualquer sentido, você vê o seu bom, se a pessoa for legal com você, e você vê o que você precisa melhorar. Só que você precisa estar disposto a melhorar aquela coisa não legal. E também olhar pra coisa não legal, né? Sim. Porque se você não quiser olhar, você nunca vai saber o que consertar. Sim. Então eu acho que, talvez... Você se joga logo de cara, assim? Você se apaixona, você vai? Não. Não, eu sou super criteriosa. Tanto é que eu não... Eu não gosto de preencher lugares, sei lá, terminei um relacionamento. Aí vou... Poderia estar namorando agora. Sim. Mas eu não vou namorar... Pretendente não deve faltar. Ah, não vou se reclamar. Mas digo assim, eu não vou colocar uma pessoa na minha vida a essa altura do campeonato... Só pra preencher. Pra preencher, porque não é isso, não é sobre isso. Então você tem que escolher bem. Eu não vou ficar colocando influências na minha vida por escolhas... Tipo, você tá no aeroporto, tá morrendo de fome. Aí você vê uma coxinha lá, fria lá, aí você fica com medo de... Será que não vai ter um negócio melhor depois? Eu vou comer essa coxinha aqui mesmo. Aí passa mal... Aí você come a coxinha fria, horrível assim, qualquer coisa. Aí quando vê, tem um sanduíche maravilhoso, quentinho, saindo. Porque você ficou com medo de não achar, entende? Entendi. Não, você espera o sanduíche quentinho. Eu espero o meu sanduíche. Ai, gente, esse pai te amou muito. Tô... Mando um beijo pra esse pai. Não, e o tanto que eu chamo ele pra fazer podcast, ele não, não. Não vai. Não vai. Nossa, mas essa base, né, gente... Tudo. Mas assim, ela pode ser desenvolvida depois também. Mais difícil, mas pode. Você deu uma entrevista falando... Acho que nem foi uma entrevista, acho que foi no seu podcast, falando que... Não pode... Pra dar certo profissionalmente, o foco não pode ficar em namorado, em boy, o tempo inteiro. Pra dar certo profissionalmente? É, era uma frase assim... Pra dar certo na vida profissional, não pode colocar relacionamento amoroso no centro das atenções. Eu não falei isso. Você falou isso. Você falou, tira o foco do boy. Ah, não, não foi isso. Era, eu entendi errado. Foi, desculpa. Então vai. Foi assim. É porque... É o nosso podcast de relacionamento. E... Era sobre paquera. E viver, assim, que as meninas... Eu acho que, assim, quando o cara sai de casa pra balada, a mulher sai de casa pra balada pra casa, achar o marido. No geral, tá, gente? Tem gente que não, mas estamos falando aqui de... E o homem sai de casa pra transar. Sim. Então, assim, as expectativas estão muito desalinhadas. Então, assim, acho que tem que dar um... Tipo, gente, sai pra se divertir. Aí vai aumentando o seu ciclo social, vai conhecendo. Às vezes você conhece a Tati naquela balada, que conhece... E o irmão dela acabou de ficar solteiro, ou prima, e vai te apresentar. Sim. E aí você tá em outro. E dê tempo ao tempo. Você não vai chegar numa balada e vai... Sim, pegar o primeiro... Não vai acontecer. Cochinha fria. Muito difícil. É. E aí, eu acho que pra você se tornar uma pessoa interessante, você precisa tirar o foco de... Preciso de um homem. Não é assim. Você tem que fazer as suas coisinhas. Você tem que viver. Você tem que cuidar de você. Tá feliz, tá alegre. Não, mas você tava falando da tua empresa, da tua marca, da GE. Era isso? Você tava falando, ah, tira o foco do boy. Bota... Você quer empreender, quer fazer sucesso, quer... Não. Era uma coisa do... E aí eu fiquei me perguntando se você nem apaixonadíssima você saía desse lugar. Eu não acho que existe equilíbrio perfeito. Não tem, né? Eu acho que tudo que é importante na sua vida naquele momento, ela te puxa e tá ótimo. Eu amo viver. Tem vários contextos. Vai ter momentos que você vai estar mega apaixonada, você vai... Delícia, gente. Tá meio perdida. Eu que já evite que nada. Eu vou é pra lençóis maranhenses. Entendi, entendi. Eu acho que é isso. A vida é você ir pendendo. Claro, você não vai largar tudo que você construiu por causa de... Não, né, gente? Claro, claro. Mas, é... Eu acho que você vai dando atenções diferentes ali e tudo certo. Porque uma coisa alimenta a outra. Se a pessoa for legal, vai estar te alimentando de energia de outra maneira. De energia de criatividade. Então, eu acho que tem espaço pra tudo. Eu nunca abriria mão de nenhum dos lados 100%, sabe? Pensando na vida amorosa com uma lógica de rede social... Ah, tem um gole de água aqui. Bebe, que essa é capciosa. Pensando na vida amorosa com uma lógica de rede social, o que você acha que engaja num primeiro encontro? Ai, adoro falar sobre isso. Naturalidade. Você tá à vontade. Eu adoro conversar. Tem amiga minha que fala Ah, eu odeio date. Adoro. Você gosta de ir pra date? Adoro. Eu acho que, tipo assim... É... Até... Aqui... Não, o primeiro date eu fico sempre muito nervosa. Eu tenho um... Bota um vestidinho preto que você se sente bem. Uma roupinha que você não, tipo... Não se arrumou muito, mas também tá gata. Entendi. Tem coisa mais gostosa do que você conhecer uma pessoa pela primeira vez e descobrir a pessoa. Claro que aquela primeira camada é sempre um pouco mais pensada. Mas é muito gostoso você conversar, se interessar. Então você não tem aquela preguiça quando acaba o namoro e você fala Ah, vai ter que começar tudo do zero. Não, porque acho que o povo tem que parar de encarar a término de namoro e o período que você fica sol... O período da solteirice como simplesmente um período que você tá atrás de encontrar uma outra pessoa. Não. Quando você tá namorando ou casado ou noiva é aquilo. Quando você tá solteira você está solteira. É. Tem mil coisas que você pode fazer solteira que você não pode ir namorando. Então aproveita. E aí eventualmente você vai tropeçar numa pessoa que vai te brilhar o olho e você vai dizer Hum, vou gastar mais cinco minutos aqui e depois mais dez. Mais um hora e vendo que dá. Então assim eu adoro, eu me divirto. Então naturalidade. Naturalidade. Vamos lá, vamos engajar. Vamos lá, que que engaja. Um look que você se sinta bonita mas confortável. Isso é importante como você tá às vezes de tênis é o que você tá mais confortável naquele dia. É. Você ser você você se interessar pelo outro porque as pessoas não sabem ouvir às vezes. Então assim eu adoro ver a cara da pessoa quando eu de verdade eu tô assim mas ela tá me contando uma coisa mas por que que você fez isso? E você se sentiu como quando você fez isso? Você realmente tá ouvindo e prestando atenção no que ela tá falando. Isso é muito todo mundo quer ser ouvido. Isso é muito sedutor, né? Também. Homem esperto sabe que quer dizer aí tem também os que fazem isso só no primeiro encontro, né? Depois nunca mais te escuta. Escuta só nos primeiros dates. Aí você vai embora também, né? Aí você vai embora mas isso é muito a pessoa tá interessada no que você tem a dizer. Isso é muito gostoso. E aí é legal também de você se sentir eu me sinto bem assim de cada pessoa que você encontra você aprende um pedacinho, né? Até do que você não quer também. Então às vezes você faz um date que é uma vez só e nunca mais e você... Às vezes fica amigo. Isso. Eu falo no mínimo eu vou ficar amiga dessa pessoa aqui e vai me abrir um novo mundo de possibilidades. Você já entrou em aplicativo? Nunca. Então os seus dates é tipo amiga que arranja amigo, primo de amigo de não sei o que. Ou insta Tinder que é um aplicativo. O insta Tinder é, o insta Tinder funciona. E sabe o que é muito louco, gente? Como é que as pessoas... Porque eu não falei que eu tava solteira. Eu simplesmente... Falei nada. Você tá solteira há quanto tempo? Seis meses. Eu não falei nada. E aí as pessoas notam que ela tá solteira. É, faz uma foto mais... É, eu falo muito com minhas amigas isso que agora eu acho que existe um período pré. Então assim, às vezes as pessoas ainda estão nos relacionamentos e as pessoas começam a testar ali como é que tá a aderência delas no mercado. Ah, entendi. Porque tá pensando em sair fora. E aí começa a postar uma coisinha mais quente. Uma fotozinha com um pouco mais de velho. Tem ali um biquíni. É, curtir um stories. Tem uma ação ali no stories. Acho que também, principalmente os caras devem fazer muito isso. Acho que mulher também. Não sei, mas meio que como se fosse uma preparação assim de terreno pra quando você anuncia. Eu acho que existe essa fase agora, hein? Tem total. Tem total. A pessoa vai dando a sentida. Até porque se o mercado estiver muito ruim pensa se vai separar mesmo. É, acho que dá pra... O problema é esse, né? Que hoje em dia a gente tem opções que eu boto entre aspas porque a opção ela só é uma possibilidade se existe uma vontade, né? Sim. Então, tipo assim, se não tá lá o arroba Brad Pitt. Sei lá, nem gosto muito dele, mas... Ela é tão exigente que o Brad Pitt... Não, não, porque ele parece que ele é meio mala, né? É, tem essa... Eu já li umas histórias que eu... Tem essa lenda aí. E aí você tem lá... É uma opção, mas o Brad Pitt talvez não sei se ele te quer. Então, não é uma opção. Entendi. E acho que as pessoas elas fantasiam muito. E às vezes elas perdem coisas legais. E você é bastante paquerada em DM, Instagram? Menina, eu sou... Chegam as coisas, viu? Chegam os negócios. Eu não intimido. Eu acho que eu tenho uma postura que eu não intimido as pessoas. Então, talvez eu intimide mais em relacionamentos a longo prazo e tal. Mas eu não intimido um contato ali inicial. E vem coisa boa? Ou é, tipo... É que... Desavisado? Não, vem... É porque ali é difícil você dizer uma coisa boa só se o cara é bonito e tal, né? Hoje em dia eu tô com tantas camadas. Tipo assim... É... Eu acho que... Eu já tô... Cada relacionamento que eu saio eu adiciono uma coisinha que eu olharia ali. Tipo, sabe? É... Até, tipo... A maneira que a pessoa é criada, etc. Porque você consegue ver um pouco do que vem de futuro também. Da mesma maneira que a gente tá falando aqui de criação desde o início desse episódio você vai aprendendo a cada relação. E você sofreu muito pra separar? Ai, é tão difícil separar. Achei a coisa mais difícil. Eu já tive separações tão diferentes porque eu tive três grandes relacionamentos na minha vida. Esse de 12 anos que foi um sofrimento grande mas foi um sofrimento muito específico porque eu que pedi só que ao mesmo tempo eu comecei naquele relacionamento com 16 anos então minha fase adulta foi toda construída. Então, é por isso porque a pessoa faz parte de um período gigante da sua história. Não era um sofrimento de saudades de, tipo... Um sofrimento de tirar um pedaço do meu lindo. A pessoa romanticamente era tipo, caramba eu não sei fazer só... Como é que se vive só? É, isso aí. Aí foi porrada, assim aprendi muito. Aí depois tive um relacionamento muito paixão paixão louca mas muito ciúme muita loucura que aí não era saudável e aí menos de um ano eu falei, eita! Aí chegou aquela Camila que sobe no palquinho e tipo, ôi... Galera, deixa eu organizar aqui. Deixa eu organizar aqui. Tchau. E agora que foi uma coisa que foi meio no susto, assim e também já é outro tipo de sofrimento de amadurecimento, assim. Então acho que a cada vivência você vai adicionando. É, eu te vi, eu te vi. Mas preguiça eu não tenho não. Eu não... Eu... É muito mais sobre não estar no lugar que tá te fazendo... Não tá te fazendo bem. Aí, minha filha, eu vou pra... Vamos embora. E essa autoestima toda eu já... A pergunta tá aqui porque quando eu fiz o roteiro ainda não te conhecia. Agora eu já sei a resposta. Mas a autoestima toda que tem no trabalho tem em relacionamento também, né? Você acabou de falar. Você se protege muito. Eu me protejo. Eu acho que... Ainda mais que o meu trabalho é muito sobre mim, né? É muito na primeira pessoa. Então, assim, eu realmente me protejo só que ao mesmo tempo eu me dou muito também. Então, assim, essa é a minha característica também de... De querer que a pessoa seja o melhor, de ajudar, mesmo que... E isso eu aprendi muito nesse último relacionamento que eu acho que eu tô num momento mais maduro, assim, de todos. de que às vezes o melhor pra pessoa naquele momento nem é o melhor pra você. E isso é amor. Quando você olha pra pessoa e fala caraca, eu gosto tanto dessa pessoa que é... Ela precisa melhorar ou mudar ou, tipo, sei lá, enxergar isso que talvez nem seja positivo pra mim. mas eu vou... Mas a independência dela, a individualidade dela... Porque vai ser bom pra vida dela, talvez? Aprender isso talvez, tipo, agregue muito na vida dela. Não sei se agregaria no relacionamento. Talvez aprendendo isso ela veja uma outra coisa. Mas é importante. Então, eu acho que isso é uma coisa muito especial, assim, sabe? Quando você se relaciona com a pessoa e você quer o bem dela. Você quer que ela cresça. Você não quer o bem dela pra ela ficar acorrentada a você, entende? Então, eu acho que isso é um relacionamento mais maduro. Você vai ser boa mãe se você quiser ter filho. Eu não consigo imaginar você levando pé na bunda. Você já levou algum pé na bunda? Olha, ela nem lembra. Que vida boa. Ah, já levei mais novinha. Entendi. Levei. E teve algum traumático? Hoje é o dia dessa pergunta. Tá, é. Deixa eu pensar. Quando o menino que eu dei o primeiro beijo aí eu fiquei apaixonadíssima. Aí a gente foi pro cinema de turma, de bando, né? Aí chegou no cinema aí um tipo de fulaninho quer ficar contigo não sei o que de novo. Aí eu, ai, não sei, tá bom. Do louco é pra ficar, né? Aí daqui a pouco chegou mesmo o pombo correu e falou ele desistiu. Aí eu... Puta que barulho. Que merda. Ele desistiu. Aí eu calada, estava calada, fiquei, né? Tipo, tá bom, então... Mas assim, coisas engraçadas. Coisas de mais novinha. Coisas de mais novinha, é. Agora vamos pra meia pergunta. Pra fazer nove perguntas e meia de amor. Eu percebo que um cara está incomodado com o meu sucesso quando ele começa a... Acho que botar defeito em mim. Defeitos que... Querer pôr pra baixo. É, defeitos... Tipo, botar defeito. Achar defeito. E é justo naquela semana que você, sei lá, ganha um prêmio, vai fazer uma viagem importante. É, não sei. Pode ser também. Eu já vivi as duas situações, assim. Nossa, tinha um namorado meu que eu ia pro Fashion Week. Meu Deus do céu, eu me estressava tanto, Tati. E ele ficava muito irritado que você ia? Ele ficava, e aí ele causava lá onde ele estava, e aí eu, não, mas eu estava super... Putz, eu estava trabalhando, e aí, não, mas você está nas festas. Eu, não, eu estava no desfile. Tipo assim, aí um estresse, eu sofri estresse físico. Você ficou mal? Eu me estressava tanto nesse relacionamento que o meu corpo inchou. Nossa, tipo, inflamou. É, inflamou, mas não era um chá, isso era tipo um chacinho, assim. E as pessoas, até na academia, meio que depois eu fiquei sabendo que comentaram, assim. E no dia que eu terminei, eu dormi 24 horas de término, eu já estava desinchada. Nossa, ele causava uma inflamação. Uma inflamação no meu corpo. Ele era tipo um glúten na sua vida. Ele era gostoso, mas dava problema. Era gostoso, mas dava gases no braço. Problema. Glúten é isso, é gostoso, mas quando eu como, eu fico com... braço de brachola. Agora a gente vai pro último quadro, que é o periguete, que é o momento em que a gente dá alguma dica cultural. Sobre qualquer coisa que você tá olhando. Periguete é como? Periguete com... Periguete com guete. Só eu mesma. É, né, gente? Periguete com alguma cultura. É isso. Ó, a minha dica é uma série que eu vi no Star Plus, que chama, em inglês, o nome dela é Flashman is in Trouble. Mas a tradução é ridícula, chama A Nova Vida de Toby. É péssimo esse nome, né? É um cachorrinho? Parece, né? É um cara. É com aquele ator Jesse Eisenberg, que fez o filme Rede Social, o protagonista, eu também amo. E a história, ele acabou de se separar, tá com 40 anos, e ele era um cara meio pega ninguém na juventude, ficou muito tempo casado. E agora ele se separa, e ele descobre que ele virou um quarentão meio sexy. Só que ele nunca pegava ninguém antes de... na juventude dele. Eu acho bastiço hoje. E aí ele entra nos aplicativos e tem uma mulherada louca por ele, assim, e ele... Enfim, é muito divertido. Essa é a minha dica. Ah, eu tenho que dar a minha, né? Dá a sua dica. Eu assisto tanta coisa que eu não me pergunto assim. Pode ser qualquer coisa. Livro, filme, série. Eu posso falar duas? Claro. A primeira é Dr. Studs, Método de Studs. Ah, eu adorei. É muito bom aquilo, Netflix. É aquele garoto do Se Bebê Não Case. Sim. Um lourinho. E aí, esse... É ele com o psicólogo dele, psiquiatra. É psiquiatra dele, que ele ficou tão apaixonado, fanzão do cara, que ele fez um doc sobre ele, só que a fotografia é linda, tudo em preto e branco. É lindo, eu amei. Ele tem uns conceitos super simples de... Porque assim, tem gente que assiste e fala, ai, simplificou muito. Eu acho que ele, pra um streaming da proporção do Netflix, ele trouxe o conceito de bem-estar e de terapia de um jeito... De um jeito didático que todo mundo entende. Achei sensacional. Eu gostei. E o Daisy Jones and the Six. É, esse é o que você falou no começo da nossa conversa. Que é da banda fictícia dos anos 70. Uma banda fictícia dos anos 70. É nova? Essa série é nova? É meio nova. A filha do Elvis Presley. Ah, que legal. E a Camilla Morrone. E o cara é um gato também, eu esqueci o nome dele. Mas é sobre as histórias dos personagens da banda ali, as relações entre eles. E fala, você consegue ler muito sobre como a criação influencia na personalidade dos personagens. É bem legal. Que legal. E a trilha sonora é muito boa. Tá, tipo, bombando no Spotify. Que delícia. Amor, acabou. Adorei. Ah, não, não vou. Não vou. Não, fica aqui. Amei, gente. Como é linda. Música 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 Música